Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Canta aí, chupetinho, pedacinho, canta aí, canta aí, vai Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu também sei cantar, virou lá, é a sua costa Deus tá vendo, ó 21 e 23 21 e 23 No dia do rádio No dia do rádio O que foi que Que foi que a Helena Andrade Desse pro namorado Chupetinha Isso daqui que a Helena falou Mas estou lembrando De você amor Tá vendo aí? Isso é que é paixão O que mais ela falou? Isso mesmo Chupetinha, eu fiquei sabendo Que a Jaqueline Cordeiro também é ciumenta Pedindo a sua senhora Ela é sucota Ela já vem com o marido Com chicote E o que é que ela fala pra ele Se pegar ele com o outro É sempre a mesma coisa Não é chupetinha? Se eu te pego Eu te lasco Como que ela falou? Assim Como que foi que a Jaqueline Cordeiro Falou aí pro maridão? Isso mesmo Laércio Costa Se te agrada com o outro Eu te mato Te mando algumas coisas E depois Escapo A novela quando estão falando isso daí Eu acho que o Betinho É agradecimento em nome do Seato No centro de Osasco Rua São Luís 140 Renovação Carteira de habilitação Pontuação E o que o Laércio Costa Diz pros seus ouvintes No dia do rádio Vai dizer que é pra sair Se ir embora Meu Deus Cê tá tomando o programa Vem lá Eu sou corta Pichão Tá bem Chupetinha Eu volto amanhã Oito da noite Com a ajuda de Deus Tô aqui porque Amo vocês Obrigado pelo carinho Pela audiência Até amanhã Se Deus quiser Em oito da noite Ainda no horário Verão Tchau pessoal Tchau 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 TV TudoDeBoa.com Ligando com você 24 horas Tchau tchau Adeus Um beijão aí pra todos TV TudoDeBoa.com Que o Ceará tem de melhor 24 horas no ar Fui galera também Um beijão aí pra vocês Todos que curtiram aí o programa Na TV E na rádio Com o nosso amigo Laércio Costa E o nosso amigo Chupetinha Acabou o milho Acabou a pipoca Todas as tardes Eu passava No mesmo lugar Sentada naquela janela Tão feia Tão doce Tão beija A Jaqueline A Jaqueline Gordeira Tá dizendo Que esta música É a música dela A Lúcia Anjos Tá dizendo Tchau tchau Acabou Que pena A Bianca Silva A Bianca Silva Também tá dizendo Tchau tchau E feliz O dia do rádio Ao nosso amigo Radialista Laércio Costa Na rádio FM Metal FM 90.3 Ao nosso amigo Também Deodato Ele diz que já é Ouvinte Assíduo Um dia De tarde Ao passar Alguém Vem Ouvir Ao pisar E a menina Daquela janela Não mora Mais lá Menina Da janela Menina Da janela Preciso Saber Tchau tchau A Lúcia Anjos Tá falando Que peninha Que acabou Menina Da janela Menina Mas o Costa Tá falando Aqui Bye bye Lúcia Até amanhã Adoro Todos vocês Mas eu Vim O Edinaldo Marcos Chiano Tá dizendo Boa noite Até amanhã Tchau 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 Galera Tchau 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 Aí para a nossa amiga Helena Entrade Para a nossa amiga Thaís Terceiro Aqui de Fortaleza Ceará As pessoas aqui De Fortaleza Que curtem Este programa de botão beijão aí também para a nossa amiga Bianca Silva a Luciange está dizendo boa noite galera e até amanhã aqui no Face um abraço aí para nosso amigo Ednal e o Bob Nergens menina da janela preciso saber onde anda ela menina da janela menina da janela nunca mais eu vi o sorriso dela menina da janela parabéns aí ao nosso amigo Laércio Costa e o nosso amigo Chupetinha pelo dia do rádio menina da janela preciso saber parabéns aí a todos os radialistas que tem programa na rádio e na TV que trabalham em rádio menina da janela menina da janela boa noite aí para a nossa amiga a Índia Z do Ceará a nossa amiga Jacqueline Condeiro tchau tchau um beijão para vocês e até a próxima fui 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 cheirão rádio metal digital e aí e aí e aí e aí e aí e aí